Olá, meus queridos amigos, aqui estamos de volta. Pra quem não me conhece, sou Teca Oliveira, terapeuta floral integrativa. E hoje nós vamos falar de José. José com medo de prejudicar. Vem comigo, vou te contar a história dele. José chegou com essa questão, medo de prejudicar alguém. Uma sensação ruim, do nada, que aparece. Quem não sentiu isso? Alguma vez na vida? Eu, inúmeras vezes, não sei você. E nós começamos a investigar de onde vinha esse medo. E conseguimos, com a palavra-chave, descobrir que ele tinha prejudicado alguém na faculdade, sem querer. E que ele carregava esse medo, desde então. Qualquer situação, como eu falo pra vocês, são gatilhos, gatilhos. Que ativa essa sensação do nada. E que deixa você, a mercer dessa culpa, a mercer dessa emoção. Que toma conta de você. E como eu falei, os florais são maravilhosos por isso. E essas ferramentas que eu tenho também. Conseguimos desativar isso. Ele perdeu esse medo. Ele conseguiu conquistar várias coisas na vida dele. Ele começou a fazer coisas que ele não fazia antes. Porque, atrás de um gatilho, não tem só medo. Tem várias áreas que ele age. Então, quando você desativa isso, ele desativa o painel inteiro. Tudo que estava ligado e conectado com isso. E você começa a descobrir que você pode fazer uma série de coisas que você nem sabia e nem se propunha. Porque tinha esse medo oculto. Tinha esse trauma oculto. Tinha essa culpa oculta. Não é fantástico esse trabalho? Se você se identificou e tem alguma culpa, algum sentimento que vem do nada. Tenho essas ferramentas que podem ajudar você. Me procura. Eu estou aqui, à sua disposição. Namastê.